Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à minha série tutorial, série guia aqui para iniciantes no Dwarf Fortress Onde nós vamos continuar dando dicas aqui pra vocês, tudo bem? No último episódio, o que nós fizemos? Eu mostrei pra vocês como se movimentar na tela W, A, S, D, E vai pra cima, C vai pra baixo, F1, F2, nós configuramos aqui as nossas hotkeys de centralização, de levar pra lugar, tudo bem? E nesse episódio, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer aqui, deixar aquele like A gente vai se inscrever no canal, se não somos inscritos Nós vamos ativar o sininho pra receber as notificações E também, nós vamos aprender a ler o que tá na tela, tá bom? Antes, uma dica Se você tá em dúvida no que tá na tela, coloca o mouse em cima, pessoal Olha lá, o Shark Boulder Coloca o mouse em cima Tem uma Pianut Plant aqui Coloca o mouse em cima Tem uma Nick, não sei das quantas aqui, ó, que é um Pissant Coloca o mouse em cima Tem um Stray Dog, tá certo? Por enquanto, a gente tá pausando, tá, pessoal? Barra de espaço, despausa Barra de espaço, pausa Tá bom? Importante dizer isso Ou você pode clicar também Funciona Ah, legal Então, a gente já sabe que passando o mouse em cima A gente consegue entender o que tá acontecendo Então, vamos passar o mouse aqui em cima Dessa coisa aqui, ó Tree Trunk Né? Ou seja, é o... É o... Caramba, fugiu o nome? É a árvore aqui O caule da árvore, tá certo? Se a gente subir a tela Conforme a gente vai subindo A gente vai vendo as folhagens da árvore, tá vendo? Estamos vendo a folhagem Ela se espalhando em ramos ali E tudo mais Em galhos, né? A gente consegue ir vendo isso Até que ela some Até que ela ficou embaixo Mas tem essa árvore aqui, por exemplo Que é bem maior do que ela E foi? Não, deixa pra... Eu apertei alguma coisa sem querer aqui Ah... Tá, já entendi que eu apertei sem querer Essa árvore aqui é interessante Porque ela é uma palm trunk Ah, tá Ela é um palmito Uma palmeira, perdão Ela é uma palmeira Por isso que ela é dessa forma Interessante, legal Beleza, então A gente já sabe, né? Que passando o mouse em cima A gente consegue identificar o que é E já sabemos que isso aqui É o tronco da minha árvore Conforme a gente vai subindo A gente vai tendo folhagem e tudo mais Legal? Legal Outra coisa, pessoal Vamos identificar aqui, ó Isso aqui é rio Isso aqui é areia Se a gente passar o mouse em cima A gente vê aqui, ó Brook, né? Aqui, se a gente passar o mouse A gente vê Hoop Heads Todas essas coisas são recursos Que a gente pode coletar, tá certo? Aqui também, ó Se a gente passar o mouse, ó Tem uma coisa não usada aqui, né? De grama densa Que é um slope Que é uma coisa que vai pra cima Já aqui, ó Ele já é de chalk Tá? Que é um tipo de pedra Tá bom? Então, basicamente, pessoal O que eu contei pra vocês é o seguinte Se você tá em dúvida Do que que tá acontecendo no mapa Você simplesmente passa o mouse, tá? E que você vai entender Por exemplo Aqui tem um Brook de água Que é 7 barra 7 7 é a maior profundidade possível São 7 níveis de água Dentro do nível Z Tá certo? Então, se tem 7 Quer dizer que tá completamente submerso Se fosse 6, por exemplo Quer dizer que tinha um buraquinho Ali nesse nível Ele não tava totalmente completo E assim vai Se tiver 1 Ele basicamente só tá com o chão molhado, né? Então tem um pouquinho de água no chão Então é importante entender Esse 5, 6, 7 aqui também Tem como você desativar isso Que é só clicar aqui, ó Aí você não vê Você só vê com os gráficos, né? Mas todo bom jogador de Dwarf Fortress E também Ah, tem níveis aqui de profundidade Interessante Geralmente a gente gosta de ver Esses números aqui Porque vem do Dwarf Fortress Inicial Legal! Vocês já sabem descobrir o que que tá na tela Vocês já sabem entender o que que tá na tela Agora, pessoal Eu vou falar um pouquinho rápido aqui Da interface No lado esquerdo superior aqui Nós temos informações do nosso Forte Informações da nossa sociedade Tá bom? Então, nesse lugar aqui Eu tenho o nome do nosso Forte O nome da nossa sociedade O que que a gente tá precisando no momento E aqui, pessoal Nós temos nossa população Em particular Nós temos 7 anões agora E esses anões estão médios Eles nem estão felizes nem três Eles estão médios, tá certo? Aqui tem um botão de estoque Se eu clicar aqui Eu vejo tudo que eu tenho no meu estoque, né? Lembrando que esses números aqui Eles não estão acurados Porque eu não tenho alguém fazendo a contabilidade dessas coisas ainda Tá bom? Vou apertar ESC pra sair Aqui eu tenho a quantidade de comida A quantidade de bebidas Sementes Carne Peixe Plantas Que são coisas que você tem que ficar prestando atenção Porque são a sua matéria-prima aqui Basicamente pra produzir comida e coisas desse tipo E sim, seus anões vão precisar de comida E aqui nós temos a data E também o tipo de lua que a gente tá tendo O tipo de lua é importante a gente saber Porque dependendo da lua que vem, pessoal As UERI criaturas podem se transformar Uma UERI criatura, ela é uma criatura comum Só que em época de lua cheira Ela se transforma num lobisomem, né? Então você pode ter uma zebra Que é a UERI criatura? Pode Você pode ter um anão UERI criatura? Pode Você pode ter um humano? Pode Você pode ter um esquilo? Pode E assim sucessivamente Qualquer criatura pode ser uma UERI criatura Qual que é o problema das UERI criaturas? Eles são extremamente perigosos Insanamente perigosos Eles são extremamente agressivos Eles caçam pra comer Eles caçam outros seres vivos E se ele machuca um outro ser vivo Ele pode contaminar esse outro ser vivo Que vai se transformar na próxima lua cheia Tá bom? Então, legal Vocês já estão sabendo aí Além disso, a gente tem uns meses aqui A gente está no 15º dia de granito Granito é tipo janeiro, salvo engano Nós estamos no início da primavera No ano 132 Então isso aqui é a data A minha base da minha data aqui Tá certo? Legal Outra coisa que é legal de vocês saberem Aqui nesse botão Aqui, isso Nesse botão aqui Eu consigo visualizar o meu mundo Tá vendo? Eventualmente a gente vai interagir Com esse mundo, tá pessoal? Isso aqui são civilizações anãs Se eu passo o mouse aqui eu vejo Aqui eu já tenho elfos morando aqui Nesse lugar aqui, por exemplo Eu tenho humanos Um forte de humano aqui E assim vai Então eu posso interagir com esses humanos De uma certa forma Deixa eu centralizar meu forte aqui de novo Meu forte está aqui É aqui? É esse? Parece que eu fiquei em dúvida Não acho que seja esse Deveria estar aqui embaixo Bom, enfim Eu confesso que não estou vendo O meu forte É esse mesmo? É, é esse mesmo Tá certo Esse aqui é o meu forte E aqui tem outros lugares aqui ao redor Tá vendo, galera? Tem outros lugares aqui ao redor Aqui, por exemplo, são humanos e tudo mais Então legal Você pode clicar aqui em New and Rumors Passar o mouse em cima dos negócios Pra você tentar saber Enquanto a gente não sabe Nenhuma novidade aqui dos lugares Tá ótimo Era isso que eu queria mostrar pra vocês Tá bom? Legal Deixa eu voltar pra cá Apertei S Que eu mostrei pra cá Eventualmente a gente vai interagir mais com aquilo ali Não agora Ah, isso aqui é dos squads Eu ainda não vou mostrar pra vocês Como fazem os squads Aqui são os menus de interação com o jogo, tá? Menus de interação com o jogo E aqui são as barras das nossas tabelas Que depois a gente vai olhar uma por uma Tá bom? Legal Pessoal Pelo vídeo de hoje Era isso que eu queria mostrar pra vocês No próximo vídeo Nós vamos dar as nossas primeiras ordens E eu vou tentar explicar pra vocês O porquê de cada coisa Tá bom? Mais um prazer em vocês comigo Um abraço laca E até o próximo episódio Tchau, tchau